A CIDADE NO BRASIL O jogador Inuendo provou isso em seus vídeos, o jogo se torna tão difícil que é impossível continuar. Muitas pessoas perguntaram o que existe depois da fase 103. A resposta mais simples, é também a mais óbvia. Depois da fase 103 temos a fase 104, 105 e assim por diante. Entretanto, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Se você considerar que a velocidade relativa entre o seu carro e a de seus oponentes diminui a cada fase, então chegará o momento em que a diferença chegará a zero, ou seja, sua velocidade máxima será igual à velocidade deles. Neste momento, você passará uma corrida inteira sem conseguir fazer uma ultrapassagem. Nós só podemos atingir essa fase usando um rack de memória, forçando o avanço para além dos limites estabelecidos pelo programador. A partir de então coisas bizarras começam a acontecer. Antes de seguirmos deixe seu like e se inscreva, para fortalecer o canal. Começando a partir da fase 100, e usando um rack de memória para avançar os dias rapidamente, note como o computador reduz a sua velocidade, ou aumenta a velocidade de seus adversários. Ao chegar no dia 123, não será mais possível ultrapassar, e todos os outros carros serão mais rápidos que você. Esta é a fase 122, a última em que sua velocidade supera a de seus oponentes. Veja a quantidade de carros que passam se você bater aqui. O jogo continuou. Estará acelerando os adversários até a fase 399, como vocês podem ver neste vídeo. Então na fase 400, o jogo volta a ficar lento e você conseguiria até ganhar uma corrida. Uma curiosidade é que o sistema de colisão na fase 400 muda um pouco, ficando bugado. Esta é uma colisão normal. E esta, é uma colisão bugada. Esta foi a mais importante alteração no funcionamento normal do jogo que notei até agora. O Atari, fez parte da minha vida como gamer e hoje eu tenho a satisfação de dividir esse amor com vocês. Muito obrigado a todos que se inscreveram e deixem um like para eu saber que gostaram do vídeo. Até a próxima pessoal.